E uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro de casa. Isso aconteceu em Rio Preto. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. A Carla Esquizato é quem chega agora com este caso. Carla, bom dia pra você. Mas o que chama atenção nessa história aí é de que a casa onde essa mulher foi encontrada morta estava toda bagunçada, toda revirada, ou seja, alguma coisa aconteceu, né? Pois é, Rodolfo, exatamente, viu? O corpo desta mulher foi encontrado no quarto pelo marido. Mas segundo informações do boletim de ocorrência, ao passar pela sala, ele viu aí o local bagunçado, viu? Esse boletim de ocorrência então foi registrado como morte suspeita e esse caso foi encaminhado para o quarto distrito policial que vai investigar toda essa situação. A comunicação para a polícia foi feita ontem por volta das 10 horas da noite. O que aconteceu? O marido mandou uma mensagem para a mulher umas 3 horas da tarde e depois, um pouco mais tarde, ele tentou um contato novamente com ela por meio aí de mensagens. Como ela não respondeu, ele resolveu então ir até a casa. Ele entrou no imóvel, passou pela sala, viu ali a sala bastante bagunçada e encontrou a mulher semi-nua no quarto já sem vida, viu? Ela estava só de camiseta e uma calcinha e já sem vida. Aparentemente não tinha nenhuma marca de violência no corpo dela. O corpo então foi encaminhado para o IML, o Instituto Médico Legal aqui de Rio Preto, e vai passar por exames. O celular da vítima foi apreendido, vai ser periciado, para saber então quais foram as últimas mensagens, com quem ela conversou. E esse caso então vai seguir sendo investigado pelo quarto distrito, como a gente falou no começo, foi registrado como morte suspeita, mas é claro que vai ser investigado qual teria sido a causa da morte desta mulher de apenas 29 anos aqui em Rio Preto, Rodolfo. É, morte suspeita, porque como o pessoal já chegou, ela já estava morta, né? Não há assim, não teve nenhum flagrante, nada parecido, então registra como morte suspeita, depois os exames vão comprovar se houve alguma outra coisa para poder atualizar o inquérito também. Carlinha, obrigado pelas suas informações. Carlinha, obrigado pelas suas informações.